Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu vou jogar There's No Game! Aqui de volta, mas antes de começar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você é novo e me siga nas redes sociais que está aparecendo aqui na tela. Então vamos começar aqui. Brasil. Joginho aqui, sensei, sensei. Nenhum jogo aqui, depois aqui, é aqui. Onde é que foi? Onde é que eu... Que tá. A professora... Ela Fernanda. Onde é que eu? É muita vontade... A pessoa que fica aqui tá aqui... E a pessoa que eu 같은데... Tá, eu tô ali o quê? Acho que foi aqui que eu parei, né? Tá. Abenciamentos especiais. Tinha o Elfman, meu gato. Tá escrito errado o seu nome aí, então. Ou não, não sei lá. Ai, meu Deus, meu gato. Eita, quebrou ele. Tá, vamos recuperar ele. Tá. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí. Peraí. Segui. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Ano ó sóu. Pesa. Pega a bolinha. Pega a bolinha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que dia? Ajuda! Espera aí! O vazamento! O que é isso? Tá, foi embora. Ih, eu acho que morreu. Tá perigido. Tá perigido. O que é que está acontecendo? Onde é que eu encontrei aquela porta? Onde é que eu encontrei? Onde é que eu encontrei aquela porta? Onde é que eu encontrei? 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 Mas pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram deixe seu like no canal se é novo e me siga nas redes sociais. É aparecendo aí no final. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Que estranho Essa parte do jogo Tá muito estranho Primeiro eu achei que tinha acabado o jogo Mas depois não, tá muito estranho